Bota pra cima! Marreta é massa! É inconfundível! Vem, rapaz! Pra cima! Marreta é massa! Marreta é massa! Marreta é massa! Se liga, maluco! Vamos embora! O povo já sabe que marreta é massa! 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 Vem, rapaz! É inevitável dançar O suíco vai ficar na cabeça Com a cara que mata Sou de batutada A galera se joca Vem, rapaz! Vem, rapaz! A galera comenta Joga a mão pra cima! E o pauzerão esquita O povo já sabe que marreta é massa! 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 Marreta é massa 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 Ainda tentava não dançar O chingão fica na cabeça O caralho para a sua limpa tocada E como um orkut A galera cometa Vai rolar madeirada E o caldeirão estita O povo já sabe que no arreta é massa Marreta 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 é massa, marreta é massa Marreta é massa, marreta é massa A galera que tá me curtindo na praça, vai! Marreta é massa, marreta é massa Marreta é massa, marreta é massa Tá no Orkut, marreta é massa Adoro meu pagodão, marreta é massa Tá tocando na rádio, marreta é massa Marreta é massa, marreta é massa Tá na boca do fogo, marreta é massa Suigueira de riva e pesada Pra cima! Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima! Quem tá feliz, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima! Bota a mão pra cima, meu irmão! Quem é marreteiro grita ai! Pega na bermuda! Pega na bermuda! Alô, cirão, sacana! Pega na bermuda, pega na bermuda! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Essa é pra sair quebrando, meu irmão! Então, quando a viola chorar cê não fique no canto de bombeira! Vai na quebradeira! Vai na quebradeira! Cê balança! Você não aguenta, não fique no bolo de trás Os rio é gostoso e o clube é piada O batido realmente vai levar você Barreta é massa Só de primeira que é bala, só bem Só de seu troco, meu filho é de viz Que loucura, que não dá pra entender Foco na viola, chora Vai na quebradeira, vai na quebradeira 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 E aí, voce velha Balança com a viola, tô de boa Mistura a noite e vou E aí, voce velha Balança com a viola, tô de boa Pega na merda, vem Foco na viola, chora Vai na quebradeira, vai na quebradeira Vai na quebradeira, vai na quebradeira Vai na quebradeira, vai na quebradeira Vem lá, mebradeira Vem lá, mebradeira Vai na minha brateira! Vai na minha brateira! Vai na minha brateira! Vai na minha brateira! Essa é a banda! Eu vou com a minha galera! Pra cima! Vou com a na vió a jogar! Quebra de burra! Vai na quebradeira Vai na quebradeira E aí mano velho E aí mano velho Quando a viola chorar, já fica no campo de ponteira Vai na quebradeira, vai na quebradeira Pra cima! Vai na quebradeira, vai na quebradeira Quem tá feliz, dá um gritinho, aê! Boa noite, gente, boa noite! Tudo bom? Vem a minha santinha! Aqui não para não, papai! Diga assim, diga assim! Na sua frente, ela é santinha portágico Fica danadinha na sua frente Ela é santinha portágico Ficando na minha E essa menina faz você ficar em frente Ela te enrola, ela te enrola Fica te enrola, ela te enrola E essa menina tá te fazendo de pincel Ela pinta e borda, ela pinta e borda Alô, Ricardo, cuidado com essa mulher, Ricardo! Ô, Ricardo, cuidado com essa mulher, Ricardo! Ela é uma menina Isso aqui tá muito lindo, tá muito bom, vem, vem, vem Na sua frente, ela é santinha por trás de tu Fica danadinha Na sua frente, ela é santinha por trás de tu Fica danadinha Essa menina faz você ficar rica Ela te enrola, ela te enrola Ela te enrola, ela te enrola Essa menina tá te fazendo de pincel Ela pinte e borda, ela pinte e borda Essa menina não é um anjo que caiu do céu Ela é uma pimenta dos vários de mel Ela é uma pimenta dos vários de mel Na sua frente, ela é santinha por trás de tu Fica danadinha Na sua frente, ela é santinha por trás de tu Fica danadinha Na sua frente, ela é santinha por trás de tu Fica danadinha Na sua frente, ela é santinha por trás de tu Fica danadinha Na sua frente Dá uma de santinho Mas é um papo a tudo Dizem que ele até saiu A melhor do mundo A melhor do mundo Pegue esse boneco, bonecão Cuidado com o boneco Essa é a banda, hein? Alô, Rafael Brito Você é meu, pai Bota pra cima Olha, boneco, 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 boneco Cuidado com o boneco, boneco, boneco Cuidado com o boneco Olha, boneco, boneco, boneco Cuidado com o boneco Olha, boneco, boneco, boneco Cuidado com o boneco Dá uma de santinho Mas é um papo a tudo Dizem que ele até saiu Com a melhor do mundo Dá uma de santinho Esse cara é o Riquel, hein? Olha, Rafael! A melhor do mundo Fak, fak, fak Melhor do mundo Fak, fak, fak Olha, boneco, 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 boneco Cuidado com o boneco, boneco Cuidado com o boneco, boneco, boneco Cuidado com o boneco, olha o boneco, venha boneco ladrão Cuidado com o boneco É massa, é massa, é massa, tá massa, meu irmão Poupidade intelectual, mas fudente é um carado Ele não deixa passar nem as mulheres dos casados Dos casados não, isso vai dar em confusão Dos casados não, isso vai dar em confusão Dos casados não, então Olhe o boneco, 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 boneco Cuidado com o boneco Cuidado com o boneco O que é o boneco, o boneco, o boneco? Olha o boneco, o boneco, o boneco! Quem tá feliz, levanta a mãe e faz o Adair! Vira pra lá, vira pra lá todo mundo, vira pra lá! Vira pra lá com a mão em cima! Vira pra lá com a mão em cima! Vira pra lá com a mão em cima! Que marreteiro grita, ai! Liga o carro aí, motor, liga o carro, pai, na moral, liga o carro, vai! Bota gás, bota gás, seu sacana! Cadê minha buzina? Quando eu chamar, todo mundo sai pra lá correndo e volta, viu? Quem tá preparado, dá um gritão! Sai da frente! Ou não empurrará! Eu tô empurrada! Empurra, 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 empurra! Eu tô empurrada! Quem tá cansado aí? Bota a mão pra lá que vai todo mundo pra lá, meu irmão! Quem tá aqui é marreteiro é massa! Quem é marreteiro grita, ai! E quer o meu marreteiro aqui, quer? Liga o carro, pai, liga o carro! Agora bota gás, bota gás, bota gás! Bota gás! Estão preparados? Cadê minha buzina? Sim, não! Quando eu chamar, a campada de ordinários, vai correndo pra lá! Sai da frente! Ou não empurrará! Eu vou empurrar! É uma! Eu vou empurrar! Não empurra, não empurra, não empurra, não! Eu vou empurrar! Empurra, 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 não! Pra cima! Eu vou empurrar! Um berê! Sai! Um berê, um berê! Um berê, um berê! Serê, um berê, um berê! A festa tá cheia! Tá tudo lotado Está tão bom, tá rolando um amasso A festa tá cheia! Tá tudo lotado Tá tão bom, tá rolando um amasso O carro ruge, ruge Todo mundo agitado O cedo sou com a gatinha do lado Tá um ruge, ruge Todo mundo agitado É assim, assim, ó! O carro ruge, ruge Só não vale empurrar A festa tá cheia, tá tudo lotado O marreta é massa, vai começar! Não confunda! Porta pra cima! Sai da frente! Eu vou empurrar! Eu vou empurrar! Eu vou empurrar, meu legal Eu vou empurrar! Não empurrar não, empurrar não Eu vou empurrar! Empurrar, empurrar, empurrar não Eu vou empurrar! Um berê, um berê, um berê! Um berê, um berê, um berê, um berê! A festa tá cheia, tá tudo agitado, tá tão bom, tá rolando um amasso A festa tá cheia, tá tudo agitado, tá tão bom, tá rolando um amasso Tá um rujem, rujem, todo mundo agitado, no chinho do sul com a gatinha do lado Tá um rujem, rujem, todo mundo agitado, aqui não sou bom Aqui vem a ver Vai lá, vai lá, vai me beijar, só não vale empurrar Vai lá, vai me beijar, só não vale empurrar A festa tá cheia, tá tudo agitado, uma reta é massa, vai começar Não confunda, bota pra cima Sai da fita Ou não, empurra não Eu vou empurrar Ou não, empurrar Empurra não, empurra não Eu vou empurrar Ou empurra, empurra não Eu vou empurrar Sai da frente Só vale se levantar as mãos, só vale se levantar a mão Só vale se levantar, pra lá, pra cá O movimento é isso, o movimento é isso 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 Dança comigo, dança e vai Dança negão, dança neguinha, dança neguão Dança neguinha, dança varinha, dança lourinha Todo mundo, vai Dança neguinha, dança neguinha, dança neguinha Dança neguinha, dança morena, dança lourinha Todo mundo, vai Encontra! Que macho é mais gostoso E se não a loucura O povo faz a festa Faço que tem velha Fazendo o movimento O sucesso do verão Vamos embora, neguou! O movimento é isso 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 Oh, dança neguinha, dança neguinha Dança morena, dança lourinha Todo mundo, vai dançar Dança neguinha, dança neguinha Dança neguinha, dança morena, dança lourinha Todo mundo, vai dançar Que macho é mais gostoso Em cima é uma loucura O povo faz a festa Faço que temperatura Vendo o movimento O sucesso do verão Bora vem comigo Rasga! O movimento é esse O movimento é esse Aqui O movimento é esse O movimento é esse O movimento é esse O movimento é esse Os movimentos é esse O movimento 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 é esse Dança, 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 dança já se vejo a gente vê não smolimento movimenta eu quero que todo mundo vinha dançar Para o balacubaco! Aí! Quem é marreteiro grita... Aí! É a pedra, gosta quieto da hora, aí você sabe o quê? Balacubaco, deixa o balacubaco Balacubaco, deixa o balacubaco Balacubaco, deixa o balacubaco Balacubaco, deixa o balacubaco Balacubaco, gostoso até embaixo 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 Só sai bom, só sai assim Gostoso até embaixo Olha você Que está querendo me provocar Com seu jeitinho tão fácil Vem tirando meu sossego Sua cara de pirraça eu não acredito mais Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba não quer mais parar Se eu levo pro samba não quer mais parar Se eu levo pro samba não quer mais parar Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora, aí você sabe o quê? Balacubaco, deixa o balacubaco Balacubaco, deixa o balacubaco Balacubaco, deixa o balacubaco Gostoso, é, viu? Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo A galera do avião tá toda aí, ó Bala com o Paco, deixa eu falar com o Paco Bala com o Paco, deixa eu falar com o Paco Bala com o Paco, deixa eu falar com o Paco Bala com o Paco, deixa eu falar com o Paco Essa é a banda, meu pai Não pare não, viu? Não pare não, senhor de lá Chegou a banda da galera, não fique parado quando eu passar, vai! Que brando é pra descer, que brando é pra descer, que brando é pra descer, que brando é pra descer Tá massa! Olha se saia, se saia, se saia, se saia Malandro não vacila, malandro não rebola Malandro quando chegar, considerado na rota Malandro não vacila, malandro não rebola Malandro quando chegar, considerado Chegou a banda da galera, não fique parado Quando eu passar, vai! É pra descer, quebrando é pra descer Se for falso, se saia, se for falso Olha se saia, se saia, se saia, se saia Essa é a banda Então Vinha na madeira, vinha na madeira, vinha na madeira, vinha na madeira Uma reta passando em madeira, viola, tampa ali na corda, tampa ali na corda Vinha na madeira, vinha na corda, tampa ali na corda, tampa ali na corda É madeira, esse som, faz sua cabeça, vem comigo meu povo, desce na ladeira Pode vir como for, parece o caldeirão, madrugada nos sai Uma reta passando em madeira, viola, tampa ali na corda, tampa ali na corda Então cole na corda, cole na corda, tampa ali na corda Uma reta passando em madeira, viola, tampa ali na corda, tampa ali na corda Então cole na corda, tampa ali na corda Alô DJ Guga Então cole na corda Então cole na corda Então cole na corda Quem gostou levanta a mão e bate palma E vá, bota a mão aqui, olha a ola Olha a ola Um, dois, três e... Marreta é massa Essa é a banda que arrasta Essa é a banda do verão Marreta é a banda que sacode a multidão Marreta é massa Essa é a banda que sacode a multidão Marreta é a banda que sacode a multidão Marreta é a banda que sacode a multidão É diferente Já fui pipoca e agora eu vou mandar, negão Já fui pipoca e agora eu vou mandar Nara que faz parar 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 Olha a ola A boca para cima, ouvir? Uh, uh, uh Sou do chão E é a señã Uh, 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 uh Quer? Quer? Morar Marreta é massa Essa é a banda que arrasta Essa é a banda do verão Marreta é a banda que arrasta Galera, a onda que sacode a multidão Marreta é massa Essa é a banda que arrasta Essa é a banda do verão Marreta é massa Essa é a banda que sacode a multidão Marreta é massa Marreta é massa Marreta é massa Ela vem chegando, puta cheirosa É perdição, fico louco de amor Vai na roda de samba, ela quer sambar Preste bem atenção, vai Já o movimento do quadro do seu corpo Faz todo mundo pirar Preste bem atenção, vai Já o movimento do quadro do seu corpo Faz todo mundo pirar Se revele, se entregue, quer bom Espalha a fatosa, vai até o chão Espalha a fatosa, ela chama a atenção Espalha a fatosa, vai até o chão negou Espalha a fatosa, ela chama a atenção Quando faz assim, faz assim, faz assim Quando quando, quando mexe assim, mexe assim, mexe assim Quando faz assim, faz assim, faz assim Quando quando, quando mexe assim, mexe assim, mexe assim Se refere, se entregue, que é bom Espalha a fagosa, vai até o chão Espalha a fagosa, e ela chama a tensão Espalha a fagosa, vai até o chão Negona, espalha a fagosa, e ela chama a tensão É perdição, de um louco de amor Na roda de samba, ela quer sambar Preste bem a tensão, vai O movimento, o quadro do seu corpo Traz todo mundo pirar Preste bem a tensão, vai O movimento, o quadro do seu corpo Traz todo mundo pirar Se refere, se entregue, que é bom Espalha a fagosa, vai até o chão Espalha a fagosa, ela chama a tensão Espalha a fagosa, vai até o chão Negona, espalha a fagosa, e ela chama a tensão Quando faz assim, faz assim, faz assim Quando, 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 mexe assim Mexe assim, mexe assim Quando faz assim, faz assim, faz assim Quando, 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 mexe assim Mexe assim, mexe assim Se refere, se entregue, que é bom Espalha a fagosa, vai até o chão Espalha a fagosa, ela chama a tensão Espalha a fagosa, vai até o chão Negona, espalha a fagosa E ela chama a tensão Espalha a fagosa, vai até o chão Mamãe, espalha a fagosa E ela chama a tensão Espalha a fagosa, vai até o chão Negona, espalha a fagosa E ela chama a tensão Ela chegou, arrebentou Ponta cheirosa Se refere, se entregue Gostou? Bota pra cima Vamos dançar Vamos dançar Tchuca A gente, a gente, a gente Marreta é massa Mas é que eu gosto mesmo É de fazer Tchuca, tchuca, tchuca Tchuca gostoso Tchuca, tchuca Tchuca do povo Tchuca, tchuca Tchuca gostoso Tchuca, tchuca Mas quem é que não tem Uma fantasia de amor E a tchuqueta Eu sou o seu barreta A noite de gueto é assim É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Qualquer lugar pega fogo A noite de gueto é assim É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Qualquer lugar pega fogo Tá tão bom Tá tão bom Tá tão bom Fazer o tchuca, tchuca Tchuca, tchuca Tchuca, tchuca Tchuca gostoso Tchuca, tchuca Tchuca do povo Tchuca, tchuca Tchuca gostoso Tchuca, tchuca Venha minha tchuca Tchuca, tchuca Tchuca, tchuca Ela bota uma calça Tchuca, tchuca Tchuca, tchuca Tchuca, tchuca Tchuca, tchuca Tchuca, tchuca Bota, bota no chão Bota, bota no chão Bota, bota no chão Bota, bota no chão A gente, a gente, a gente Alô, Thiago Rico, um abraço a você, meu irmão Olha o tágua do casado, você é o rei lá, meu irmão Vacila, galera Quem é da favela que nem eu, levanta a mão Quem é da favela que nem eu, levanta a mão Que o bicho pega Favela, eu, favela Eu sou favela Respeito e marreta que vem dela Favela, eu, favela E eu sou favela As da Frisday Você tá quase na hora do nosso pão de paça Tá sendo a galera que faz as loucuras Pegar no batente nessa viradura Que acorda bem cedo pra ir trabalhar Mas se nunca perde sua fé O samba na ponta do pé O alimento da alma é sonhar Favela, eu, favela Eu sou favela Favela, eu, favela Respeito e marreta que vem dela Favela, eu, favela Eu sou favela Favela, eu, favela Eu sou favela Favela, eu, favela Respeito e marreta que vem dela Favela, eu, favela Eu canto a fazenda grande do Regina em Salvador Formarela, favela É o curso de ver Eu vou fazer homenagem a todas as crianças de Paulo Afonso do Brasil Olha o recado que ela manda aí Vem a minha filha em Nala Ritana Vem cantar comigo Toca aí minha boneca Abraço, beijo, colar Vamos dançar, vamos dançar minha gente Você já brincou Tem pular de corda Você já brincou E amarelinha, ciranda, cirandinha Vamos abrir a roda Não fiquem de fora Venha pra sambar Dica de queimar, o bifo aqui escondeu Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Tô vivo, tô morto Estátua, mas eu gosto é de brincar É de ABC Abraço, beijo, colado Colado, colado, colado Com você Beijo, beijo, colado Colado, colado, colado Com você Tô vivo, tô morto Tô morto Tô vivo Estátua Quebra Tô morto Tô morto Tô morto Tô vivo Estátua, mas eu gosto é de brincar É de ABC Abraço, beijo, colado, 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 colado Com você Beijo, colado, 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 colado Com você Tô vivo Beijo, beijo, colado, 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 colado Com você Baixinho, baixinho, baixinho Joga a mão pra cima, quem é a criança aí, vá Joga a mão pra cima, quem é a criança? Vamos brincar, tô vivo, tô morto Olha só aqui, mãos em cima Tô vivo Tô morto Tô morto Tô vivo Tô morto Tô morto Tô vivo Tô pegando, todo mundo Tô pegando Tô vivo Estátua Mais negócio é de brincar É de ABC Abraço, beijo, cobrado, cobrado Não confunda, cobrado, cobrado Abraço, beijo, cobrado, cobrado, cobrado Com você Abraço, beijo, cobrado, cobrado, cobrado Com você Abraço, beijo, cobrado, cobrado, cobrado Com você É de uma regra Aí eu te amo Um beijo pra Inala, Ritana e Davi, meus filhos Aí, estátua Acesse www.marretemassa.com.br Swingão, 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 swingão Banho de sol Banho de sol Quieta menina Tô na areia Tô na piscina Banho de sol Quieta menina Tô na areia Tô na piscina Chega o verão De tentação Banho de praia Sol e paixão Seu verão De tentação Banho de praia Sol e paixão Swingão, swingão A negona vai no swingão Todo mundo vai no swingão A negona vai no swingão Banho de sol Quieta menina Tô na areia Tô na piscina Banho de sol Quieta menina Tô na areia Tô na piscina Chega o verão De tentação Banho de praia Sol e paixão Chega o verão De tentação Banho de praia Sol e paixão Swingão, swingão A negona vai no swingão Todo mundo vai no swingão A negona vai no swingão Swingão, swingão A negona vai no swingão Swingão, swingão Todo mundo vai no swingão Swingão, swingão A negona vai no swingão Swingão, swingão Marrenta, 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 avião É massa Essa é a puta Então Bota, bota, bota Bota o que ela gosta Bota, bota O marretão que ela gosta Bota, bota O marretão que ela gosta Bota, bota Minha aldeia, minha tribo Minha cultura, minha raiz Minha aldeia, minha tribo Minha cultura, minha raiz Lula do povo baiano, herança do povo africano O balanço tem sotaque de negão, sabaduro tem pacotão Cadê ele tá no sangue, tá correndo pelas veias O tabuleiro da baiana tá na nega do pelo E se mudar a gente, pacotão que balança sabadou Ô bota, bota, marretão que ela gosta Bota, bota, marretão que ela gosta Bota, bota, marretão que ela gosta Bota, 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 bota Mãe, bota, bota, bota Bota, bota, semana, cemba Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota tê, cemba My Ride Is the覺得 Receba, receba A Rebe tá na moda, mas meu pagodão Hip Hop tá na moda, mas meu pagodão Marreta tá na moda, mas meu pagodão Galera tá na moda Bota, bota, bota Marretão que ela gosta 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 Bota, bota Essa é a banda E aí Iluminado por Deus, iluminado por Deus Só eu, só eu, só eu, só eu, só eu Iluminado por Deus, iluminado por Deus Só eu, só eu, só eu, só eu É com medo que balança a sabuca e a folha seca cai O tempo não para É com medo que balança a sabuca e a folha seca cai O tempo não para Para o campo negro, lindo e belo Lá na senzala, no caderno escreva a melodia que o negro traz Minha alma Iluminado por Deus, iluminado por Deus Só eu, só eu, só eu, só eu Iluminado por Deus, iluminado por Deus Só eu, só eu, só eu, só eu Cê gosta mais de Red Labo ou mais Gatinha, cê gosta mais de Red Labo ou mais Pra mim tanto faz, vou Red Labo ou mais Pra mim tanto faz, vou Red Labo ou mais O S só não empebeda ninguém Vem dançar pagode, vem com marreta também Elas gostam mais de as, porque o whisky elas caem Elas gostam mais de as, porque o whisky elas caem As, 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 as As, 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 as As, 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 as As, 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 as Bem, sete, musiqui Sai Vem a minha mimada! Chegou a sua hora, essa história é maravilhosa, essa mulher ela é insaciável, a chuva tá caída e a mulher continua quente, tava eu outro dia lá em casa, cheguei no trabalho, botei uma beca, deitei na cama, ela veio, acordei pra tomar um café da manhã, peguei o jornal pra ler as notícias que estão acontecendo, Paulo Afonso no caminho certo, o trabalho sério continua, cadê ele? Ele tá ali! Ela vem mais uma vez! Essa mulher é insaciável, vamos cantar pra ela, chovendo e a mulher continua quente! Oi, pai! Mas ela só quer ser mimada! Me manda, me manda, ela quer ser mimada! Me manda, me manda! Me manda, me manda, me manda! Essa lua na escada! Me manda, me manda! Insaciável, parece um furacão, mas essa negra é o primeiro avião, se ela te pega, tá de peça no bagaço, seja na sala, na cozinha ou no quarto, mas ela só quer ser mimada, me manda, me manda! E a pessoa quer ser mimada, me manda, me manda, na sala ou na escada, me manda, me manda, em qualquer campo da casa, me manda, me manda! Insaciável, parece um furacão, mas essa negra é o primeiro avião, se ela te pega, tá de peça no bagaço, seja na sala, na cozinha ou no quarto, mas ela só quer ser mimada, me manda, me manda! E a pessoa quer ser mimada, me manda, me manda, nessa lua na escada, me manda, me manda, me manda, me manda, em qualquer campo da casa, me manda, me manda! Violeta, 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 vai, violeta, vai! E a pessoa quer ser mimada, me manda, me manda, me manda, даже no bagaço, seja na sala ou na escalada, se ela te pega, tá de cabeça, eu não tenho mal, por favor, tá de peça no bagaço, seja na sala ou no bagaço, seja na sala ou na escada, não tem Wortas, seja na sala ou na casa. Missa 60 graça, foi na loadeda, parte porque eles não tem buffalo, mas essa negra é o primeiro avião, se ela te pega, tá de peça no bagaço, seja na casa. Tá de testa num bagaço, seja na sala Na cozinha ou no quarto, mas ela só quer ser Mimada, mimada, mimada Ela quer ser mimada, mimada, mimada Nessa loura da escada, mimada, mimada Quer ser mimada, mimada, mimada Quer ser mimada, mimada, mimada Toda escada, mimada, mimada Dentro da casa, mimada, mimada Quer ser mimada, mimada, mimada É mimada, mimada, mimada Mas ela só quer ser Gostoso Obrigado Eu te quero toda, mãe É isso, a mais vela das velas Esse samba você me cantou Fico parado no tempo, você me hipnotizou Meu corpo me leva a loucura Olhar nos seus olhos, tô apaixonado Vendo o que der, no que for Sempre estarei do seu lado É lindo de ver Degona, não pare não Tô ligado em você Tu és a minha paixão O céu tem estrelas Pois a minha é você Nesse swing Só dá eu e você Você Eu te quero toda Te quero todinha Degona, quero toda Te quero todinha Te quero toda Te quero todinha Eu te quero toda Te quero todinha Degona, quebra aí Quebra aí, quebra aí Degona, deixa aí Deixa aí, deixa aí Degona, quebra aí Quebra aí, quebra aí Deixa aí, deixa aí Eu te quero toda, te quero todinha Eu te quero toda, te quero todinha Eu te quero toda, te quero todinha Marreta, Marreta Marreta é rosa Essa é a boca Quem sou eu? Marreta Quem sou eu? Marreta é massa Quem sou eu? Marreta Quem sou eu? Marreta é massa Quem sou eu? Marreta Quem sou eu? Marreta é massa Quem sou eu? Marreta Perto de Deus não sou nada Na boca não como sou tudo Marreta tá levando a massa Lá vou eu causando o teu mundo O teu mundo me pede e faz Vem, negou, negou, chega mais Pra coxinha, pra quebrar Eu fazei minha boca pra lançar Pra coxinha, pra quebrar Eu fazei minha boca pra lançar Pra coxinha, pra quebrar Eu fazei minha boca pra lançar Eu sou eu Marreta Isso eu Marreta é massa Isso eu Marreta Isso eu Isso eu, marreta, isso eu, marreta é massa Isso eu, marreta, isso eu, marreta é massa Aqui é pra ficar gostoso é assim ó Mas pra ficar gostoso desce a mão aí Desce a mão aí na cabeça, na cintura, no joelho Na cabeça, na cintura, no joelho Vou fazer uma pergunta, quero ver sua resposta Vai ter que responder no swing do corpo, mãe Vai ter que responder Se quebra, se quebra, se quebra Se quebra, se quebra, se quebra Quebra doentão Quebra pro dentão Quebra pro dentão Quebra pro dentão Quebra pro dentão Pra ficar gostoso, mano Mas pra ficar gostoso Desca a mão aí Desca a mão aí Na cabeça Na cintura Na cintura Na cintura Desca a mão aí Desca a mão aí Aqui tem uma lei Se não aguenta se saia Entrou na roda de zamba Vai ter que sambar e quebrar Aqui tem uma lei Se não aguenta se saia Entrou na roda de zamba Vai na cintura Se aguenta quebrar, se aguenta quebrar Quebra pro dentão Quebra pro dentão Quebra pro dentão Quebra pro dentão Pra ficar gostoso Mas pra ficar gostoso Desca a mão aí Desca a mão aí Na cabeça Na cintura 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 Se a noite não tá boa Faça com que ela fique melhor Nesse swing pra te mover Só você fazer esse movimento Só que em cima Tô colado Ande ver os braços de rua Movimento Em cima Tô colado Ande ver Arrasa, hein Arrasa, hein Arrasa, hein Arrasa, hein Mande ver, neguna Mande ver, mamãe Mande ver Mande ver Mande ver Mande ver Mande ver Manda quebrada Quebrada Dá uma quebrada Dá uma quebrada Neguna Dá uma quebrada Dá uma quebrada Neguna Dá uma quebrada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto